Então estamos em Manhattan, no bairro de West Village e Meatpacking District Esse aqui é um parque público, gente, que foi feito E é muito legal, o pessoal vem aqui sentar, fazer piquenique Aqui vai rolar uma banda agora, daqui a pouco Aqui é o mar e ali é Manhattan As pessoas vêm aqui assistir o pôr do sol Fazer piquenique na grama Encontrar os amigos Vou atravessar aqui o lado pra vocês darem uma olhada Tem até um piano Pra quem toca piano, assim, sentar ali E improvisar uma musiquinha, uma apresentação Tá rolando uma ali, vou chegar pertinho pra gente ouvir O que que tá acontecendo Então tem ali os food trucks de alimento, né, com várias opções Ó, então as pessoas ficam todas sentadas aqui no gramado Fazendo piquenique Ali tem uma fila grande, acho que vai ter alguma apresentação musical Tá bem escuro agora, não dá pra ver muito bem, né Mas a estrutura aqui é muito linda Eu vou subir aqui pra vocês olharem A vista Que é uma vista muito linda Pega vários ângulos na cidade, né E o melhor de tudo que é um passeio gratuito Então, quem quiser vir conhecer Ó Nova York tem muitas opções Pra você vir Fazer passeios com a família, né Que é aberto ao público, assim Então não tem custo Que é muito bacana Vou pegar essa vista aqui Desse lado pra vocês darem uma olhada Deixa eu ver E aí a gente vai subindo Olhem as cores Que lindas Olha só isso Que coisa mais vinda, né Isso aqui é um monumento que fica pra instamagrável, né Pra o pessoal vir ali Fazer seu selfie Ó, dá pra ver o Empire State daqui A gente tá sempre mudando a cor Uau, olhem só A lua cheia Que linda que ela tá Tentar pegar pra vocês olharem Ali o Empire State Aqui No celular a lua nunca fica a mesma coisa, né Do que pessoalmente Ela tá muito mais linda Então vem todo mundo aqui Fazer selfie Seus vídeos Para Instagram Thank you Thank you very much Olhem só essa vista Que coisa mais linda Uau Muito linda, né Chegar aqui mais pertinho Pra vocês darem uma olhada Ali a ponte, né Que dá o acesso É como se fosse uma ilha flutuante Onde eu estou aqui Tá bem, gente Espero que vocês tenham gostado Vou finalizando aqui o vídeo Pegando essa Essa descida aqui, né O parque é basicamente isso O pessoal descendo da escala Muito legal Esse de Nova York Essa diversidade cultural A gente encontra aqui Pessoas de todo lugar do mundo Que falam todo tipo de idiomas, né E Essa mistura Cultural Que eu acho muito linda Muito rico, né De conviver Então aqui você escuta Pessoas, né Japão China Coreia Rússia Brasil Espanha Europa Enfim Todo mundo Vem pra Nova York Beleza, galera Um super beijo E se inscreva aí No canal do meu pai Do Gervasone Um abraço pra todos Rússia Eles cooperam São Obrigado.